A Caixa Econômica Federal é do povo brasileiro e tem que continuar 100% pública. Bem, quero cumprimentar e parabenizar as trabalhadoras e trabalhadores da Caixa Econômica pela luta à resistência e importante mobilização contra a ameaça da privatização do banco. A privatização é uma tentativa direta de acabar com os bens públicos do nosso país. Durante o governo Lula e Dilma, a Caixa garantiu acesso ao crédito para os mais pobres, principalmente na compra da casa própria. Com um banco de fomento, a Caixa realizou de forma digna os sonhos de muitos brasileiros, melhorando a vida das pessoas, com programas para o povo, como o ConstruCard ou Minha Casa Minha Vida, além de cuidar de direitos como o FGTS e o PIS. Além disso, a Caixa é fundamental para forçar os bancos privados a trabalharem com juros baixos. O governo Bolsonaro pensa diferente. Com o Guedes, que representa os banqueiros, o governo quer acabar com a Caixa e os benefícios ao povo brasileiro. Nós somamos aqui para fazer essa ação, mexeu com a Caixa, mexeu com o Brasil, movimentar as redes sociais. Vamos chamar a atenção da sociedade sobre a maldade desse desgoverno, que quer vender o banco público. Estamos juntos com as funcionárias e funcionários e todos que estão contra essa absurda privatização. A Caixa é um banco dos brasileiros e 100% pública. Privatistas não passarão. Mexeu com a Caixa, mexeu com o Brasil. A Caixa é um banco dos brasileiros e os PCs, mexeu com o Brasil. Obrigado.